Meu irmão, minha irmã, é do sagrado coração de Jesus que emana as maiores graças. Ele mesmo disse na sua palavra em Mateus 7, de 7 a 8, Pedi e vos dará, buscar e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, ele disse todo aquele, sem exceção, vai receber, quem busca acha, e quem bate a porta vai se abrir. O que você tem para pedir para o sagrado coração de Jesus? O coração de Jesus, ele é bondoso, misericordioso, é um coração milagroso, um coração que não nega nada a ninguém. Faça o seu pedido com fé e confiança, e juntos aqui no canal do Youtube Lina Luz Oficial, você vai rezar este texto com fé, e vai compartilhar para todas as pessoas, e assim que você receber a sua graça, você vai testemunhar aqui nos comentários do canal, porque nós podemos dizer com confiança, Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, tu dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e se abrirá. Eu vos peço, vos busco e bato, abri para mim as portas das graças que vos suplico. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Jesus, tu dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e se abrirá, eu vos peço, vos busco e bato, abri para mim as portas das graças que vos suplico. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Jesus, tu dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e se abrirá, eu vos peço, vos busco e bato, abri para mim as portas das graças que vos suplico. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Jesus, tu dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e se abrirá, eu vos peço, vos busco e bato, abri para mim as portas das graças que vos suplico. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Jesus, tu dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e se abrirá, eu vos peço, vos busco e bato, abri para mim as portas das graças que vos suplico. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, sei que a porta se abrirá, quem em vós confiar, nada faltará. Sagrado Coração de Jesus, ó Coração de Jesus, fonte de vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente do amor divino, vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança e a minha última esperança. Por isso sempre direi, Jesus, eu confio em vós. Canal Youtube Lina Luz Oficial, inscreva-se e aperte o sino de notificações, assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E eu te convido a ver também os outros vídeos aqui do canal, você vai gostar muito, porque este canal, ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário e o mais importante, compartilhe.